E a Prefeitura de Jaguariúna abriu nesta sexta-feira o período de efetivação das matrículas para o ano letivo de 2022 das escolas municipais de educação infantil. O prazo para que os interessados façam a retirada dos controles de atendimento vai até o dia 28 do mesmo mês. Segundo a Secretaria de Educação do município, a recomendação é para que os pais façam o agendamento na unidade mais próxima à residência. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas. As vagas são divididas em turma pré-escola nível 1 para crianças nascidas de abril de 2017 a março de 2018 e turma pré-escola nível 2 para crianças nascidas de abril de 2016 a março de 2017.